Buenas, cheque, que tal? No MatCast de hoje eu vou bater um papo de fundamento com um dos maiores nomes da música romântica gaúcha. Tô falando de Wilson Paim. E aí, cheque? Tranquilo, um abraço. Que felicidade de estar junto contigo aí no MatCast. Você é de onde, louco? Legretti. Ô, louco, ele é do Alegretti. Vai cá, mas tu é do Alegretti mesmo ou tu fala que é só pra te exibir? Não, eu sou do Alegretti, sou do Alegretti. Pessoal do Alegretti, de Uruguaiana, de Vacari, da Vacari. Quem não é do Alegretti diz, eu sou de Alegretti. Agora, quem é do Alegretti diz, eu sou do Alegretti. Vacaria também, né, assim, né? Dá Vacaria. Sou da Vacaria. É, porque é isso, né, cheque? Tem umas cidades que são cheias de frioscura, né? Tem que ser da Vacaria, do Alegretti. Fazer o quê, né? É, o resto é de, né? Mas vem cá, cheque. E tu e o Matri? Tu é do Matri mesmo ou tu também tá fazendo? Tu é do Matri mesmo. Tu toma Matri todo dia? Como é que é? Todos os dias. É mesmo? Que bacana. De manhã, de tarde, de noite, inclusive, a namorada anda até reclamando, né? Tomando até de madrugada. Tu tá mais agarrado na bomba do... Que barbaridade. Vem cá, cheque. E a música? Como é que entrou a música na tua veia, nos teus veias? Como é que é o negócio? Tê, eu queria o seguinte. A música, ela vem de berço. Eu sempre conto a história que o meu pai, quando eu descia, vinha lá do banco, né? Ou então vinha de algum lugar ali nos bilhares da vida, né? Ele vinha sempre assoviando uma música do Lupicínio. Fã do Lupicínio. E aquele assovio fininho e muito afinado. Meu pai também assoviava bem. E a minha mãe sempre dizia, ó, o Vilso vem chegando. O meu pai era Vilson Paim. Ui, o teu nome é Vilso Paim, né? Exato. E tem um filho que é Vilson Paim. Mas que baita conhecimento. Aí o cara, vem o Vilso Paim aí, tá chegando, tá? E ali inicia a música, porque ele gostava muito de música. E na época se ouvia muito rádio, rádio era dia todo lá em casa e tudo mais. Mas tem a história da minha irmã, a Lisete Paim. Eu digo que a minha irmã número um, Lisete Paim, iniciou cantando naqueles festivais que existiam naquela época, assim, eram calouros no Alegrete, pela rádio Alegrete. E ela ganhava, vencia, né? E a Lisete passou também a cantar, naquela época, o meu irmão, que é o André Paim, o apelido chato, todo mundo não conhece como André Paim. Conhece como chato, mas não era chato, era muito legal. E ele seguiu cantando também, nas madrugadas, tinha muita serenata lá no Alegrete, naquela época. Família toda ligada na música. Exatamente. Eu, com 17 anos, aí sim comecei a cantar, nos bares, por lá e tudo mais. Perdeu cedo o teu pai? Perdi com... E eu estava para completar 10 anos de idade. Mas tu lembra dele assoviando, cantando? Ele era fã do Lupicini. Muito, muito, muito. Lupicini tem essa pegada de romantismo também, né? Tem, imagina, né? Mas para complementar assim, a Lisete é mãe do Léo Paim, que ganhou o The Voice. É verdade, rapaz. Um orgulho para a nossa família, a família Paim. Ele ganhou o The Voice. Ele é teu sobrinho, então. O meu sobrinho. E tem o outro sobrinho também, que é o Chico Paim. A gente chama o Gordo Paim. Não é chato até. É impresso, né? E o meu apelido era Guinho. E aí nós... A música sempre fez parte da família, né? E o Léo, o Léo, ele está cantando... Mas ele tocava antes a música que era o Chico. Ele não chegou a tocar contigo, não. Continua, continua. Mas contigo ele cantou? Ele tocou? Várias vezes. Não cantamos em festivais, né? Mas ele era de festival? Sim. Vencedor de muitos festivais, hein? Festival Galdério. Ah, ah. Muitos troféus de melhor intérprete. É impressionante. E ele mesmo, gente. E como é que ele se vendedor para a música sertaneja? É oportunidade, né? Ele continua na música sertaneja? Continua. Fazendo sucesso. Ah, é? Graças a Deus. Ele mora aqui? Ele mora em Santa Maria. E o outro irmão dele, que é o Chico Paim, que é o mais Galdério, continua na música... É... Na música, digamos assim, na... Como é que é? Um repertório eclético. Toca nos bares, né? Eu tocava em bar na época. Atuentado é tudo, né? Tu começou com o 17 ou tu começou em festival? Pouquinho antes. Pouquinho antes, ali nos festivais do Alegrete. Nós tínhamos lá o FAC Festival Alegretense da Canção. Participei com músicas lá também. E a Califórnia, né? Do Uruguaiana, ali do lado. Então, era uma influência fantástica pra iniciar realmente o meu trabalho nativista. Mas a música nativista que entrou, como ela entrou na minha vida, é muito linda a história. E eu já contei o Uruguaiana lá no Cine Pampa, porque o Cine Pampa tem outro nome agora, né? Ele é o... É o nome de uma compositora. Ah, isso mesmo. Uma autora lá, né? É. Eu estive lá por agora. Pandolfo. Estive lá por agora, né? Me parece. Eu não consigo... Mas o Cine Pampa é onde acontecia a Califórnia, quando saiu da cidade de Lona e foi pro Cine. E eu tinha muita curiosidade pra conhecer a música oriunda dos festivais. E a Califórnia é a alfa, né? É a estrela, é a aldebarã de tudo que tá acontecendo aí. É verdade. E continua acontecendo no Rio Grande do Sul, né? 50 anos agora completos. Exatamente. E nos anos 80 foi a parte bem forte. Nasceu a Califórnia nos anos 70. Nos anos 80 foi o grande pico e eu iniciei ali em 83, cantando na terceira cochila de Cruzalto a música Martim Pescador. Foi a minha primeira canção. Canta o pedacinho, mano. Não é dourado o grumatã nem surubi O rio é baixo, não precisa de canoa Ele só quer um pequeno lambari Que vê prateando sob os pingos da garoa Uma letra do José Virgílio de Amedelã em Saudoso E a música de Adroaldo Mendes Machado Inclusive eu quero mandar um abraço pra Alegretti, meu querido amigo, meu querido irmão Adroaldo Mendes Machado que foi a pessoa que me convidou ele juntamente com o gaiteiro Tinha os três gaiteiros naquela época. Era o Eurides Nunes, Beto Caetano e o Valdir Santos O Beto Caetano é do Alegretti? Não, não, não. Ah, não, o Beto Caetano é do trio aquele Os gaiteiros, né? E eles faziam um trio E eu trabalhava no Banco Bradesco E o Valdir Santos era meu chefe E fazia a gaita na música Martim Pescador A música passou na Cochila de Cruz Alto E eu fui pra lá pra cantar a música pela primeira vez Mas a música nativista Ganhou lá? Não, não. Só fomos pro LP A música nativista, ela entrou na minha vida assim Uma tia minha, a Sandia Alves Paim Ela me convidou pra ir à Uruguaiana Porque tinha uma festa muito grande em Uruguaiana Era um festival e tinha um acampamento bacana E ela tocava gaita, gostava muito de música E eu fui junto com ela Só que lá no acampamento eu me perdi dela Cidade Elona? Na Cidade Elona Famosíssima Cidade Elona de Uruguaiana, Califórnia E eu fui pra lá E aí eu tentei entrar E é pastoril, né? É, fui pro Cine Pampa Rosalina Rosalina Pois é, agora é Rosalina Pandolfo, né? E eu entrei no Cine Pampa Quer dizer, entrei não Eu fui procurar ela no Cine Pampa Saí de carona E fui procurá-la no Cine Pampa Isso aconteceu em 1978 Quando acontecia naquele momento A Sétima Califórnia E o porteiro não me deixava entrar Desquilador, eu acho Deixa eu entrar Eu quero procurar minha tia Eu sou do Alegrete Eu tô perdido Deixa eu entrar Aí eu incomodei o cara O cara Fiquei sentado assim No meio da Pratibanda Até esperando um pouco Da pouca Eu acho que ele sentiu pena de mim Olha, Gurir Entra aí Eu entrei no palco Estava cantando Passarinho Nego da Gaeta Mata o silêncio dos mar Acordeou na voz trocada E a voz campeira do negro Passeando a veludada Ali eu conheci a música nativista 78 foi o negro da Gaeta Que ganhou Foi Foi 1978 Foi a Sétima Califórnia Que momento Ali eu conheci a música nativista E levei pro Alegrete Já levei e navei Voltamos pro Alegrete Eu fazia muito bares Juntamente com Hernania Prato Violonista Sulino Mas a tua característica É música romântica Isso veio da... Tu já era fã do Roberto Carlos Todo mundo acha De Adriano E quem tu era Todo mundo Eu gosto muito de cantar música romântica Claro Nelson Gonçalves O rei é o rei Eu cantava muito a boemia Obviamente Mas eu cantei muito Márcio Greik José Augusto Era muito mais Márcio Greik José Augusto Do que Roberto Carlos Qual é que é o nome do Márcio Greik? Lembra? Márcio Greik Do Peninha Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, crescendo E absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente cedo Esse é Peninha? Esse é Peninha Peninha é gênio, né? É Márcio Greik Márcio Greik Se me lembrar agora de Márcio Greik Não é fácil Eu me lembro dele, xa Eu me lembro do LP dele Que ele era cabeludão assim Todo bonitão, né? Com o cabelão Os caras faziam músicas fantásticas Naquela época Dos anos 70 Esse negócio de referência Importante, né, Chico? Tem o Licurgo Que tá louco pra chegar aqui Pra tirar uma foto contigo Com aquilo ali Tá, Licurgo? Vem logo, Chico Para dele, encheu o saco Fala Fala não Tira a foto que tu quer Tira a foto Ele ia falar O Licurgo Tem as referências dele, né, Chico? Sabe qual é a referência do Licurgo? A referência dele é o Nelson Nelson Nede Nelson Nede Mas não por causa do... Ele é romântico Mas é porque ele se identificava mais Pelo tamanho, né? É isso que... É Eita, Licurgo A música romântica Nós temos dentro do nativismo Músicas lindas, né, Chico? Do romantismo A Califórnia mesmo nos mostra muito Eu tenho um sonho a realizar Um dia fazer um show na Califórnia Somente com as músicas românticas Naquele mesmo palco Música romântica da Califórnia Da Califórnia Tem muita música linda lá Mas aproveita agora Que são 50 anos É uma data importante Vai ter tudo acontecendo lá Mande esse projeto pra lá Vamos mandar esse projeto Olha aí o pessoal da Califórnia aí Prefeito Rony aí da Califórnia Aí da... De Uruguaiana Né? E todo o pessoal aí da... Da... Da Pastoril aí Não, o que é que tá organizando lá agora? Ah, não sei É o Sinuelo, né? Sinuelo Sinuelo juntamente com a equipe toda lá Olha aí, ó Vamos pensar nessa hipótese Já pensou? Um... Um show de música Só... Tu consegue fazer? Consegui Olha aí, ó Vamos lá, Chico O show tá pronto já Sim, tu já tá no teu repertório, né? Já tá pronto já Então já tá dado o recado, viu? Aqui é bom porque a gente já já dá o recado Porque ali é o início de tudo, né? A gente agradece hoje Todo... É toda essa revolução musical, né? E assim... O Rio Grande do Sul é fantástico Essa etnia musical, né? Mas o que nos fortalece muito É a Califórnia, né? É, eu tive agora Na Expo Inter agora Teve o lançamento Da... Número 50, como é que chama? 50? 50? 50-enário, né? 50-enário, né? 50-enário, é? Vamos ficar assim Vamos ficar mais fácil O 50-enário da Califórnia Que é agora Este ano, né? Sim 22, 72, tá certo? E aí, rapaz Ela nasceu em 71, né? Foi em 21 Ela já terminou esse... É 71? É, agora já vai partir Para os 51 anos Mas ainda se comemora Os 50 anos Exatamente Estão comemorando os 50 anos Da Califórnia, Chico E eu acho, sim A Califórnia é extremamente É a mãe de todos Como a gente falou Exatamente Ali surgiram todos Grandes músicas Grandes artistas Foi um negócio muito importante E vamos ver, né? Vai voltar agora Vai voltar Milhão E hoje a gente escreve Essa história Da música nativista Né? Em vários lugares Nos anos 80 Início dos anos 80 Né? O prefeito subia O candidato subia No palanque E ganhava as eleições Quando ele levantava a voz E dizia Se eu eleito for Farei um festival Nesse município Pá, imagina Sim, na década de 80 Tinha mais de 50 Tinha Não tinha ainda 497 municípios Que nem tem hoje Sim, sim Tinha menos de 20 Mas nós já chegamos A 90 festivais É? Já chegamos Eu sei que tinha 55 Na época 55 E início ali Até os 1986 90 festivais Nós já chegamos É Meados de 1989 Ali Nós chegamos A 90 festivais Imagina Olha só A força A força Tem que voltar Isso aí Vai voltar Se Deus quiser Mas aqui Antes de a gente Falar dos festivais E da tua história Nos festivais Eu tenho um recado Importante Para te falar Tem um patrocinador Bagual Nosso aqui Que ele É nosso parceiro Nesses episódios Agora do Matiqués Da Semana Farropilha Que é A CE Grupo Equatorial E eu vou te mostrar Eu estive lá Eu e o Licuro Nós estivemos lá Visitando O Piquete O Piquete Da CE Equatorial Tem que ver Eu vou te mostrar Ô Silvelena A Silvelena Que cuida dos botões Silvelena Bota o vídeo lá Que nós fizemos lá No acampamento Farropilha Do Piquete Da CE Equatorial Bota aí Para o país Vamos lá Hoje eu estou aqui No acampamento Farropilha Para mostrar Para vocês O piquete Da CE Grupo Equatorial É verdade A CE Grupo Equatorial É uma empresa Que valoriza A cultura local E as tradições Gaússas É por isso Que ela é A patrocinadora Apresenta Do acampamento Farropilha 2022 Mas E olha só O piquete Que eles montaram Aqui no acampamento A linda e bonita Tem um diferencial Louco de especial Ele foi todo construído Pensando em sustentabilidade É Tu nem sabe O que é sustentabilidade Foi construído Com materiais reciclados É Olha ali Olha só o vestido Da prenda Vem cá ver Olha aqui Foi feito Com uniformes Dos colaboradores Da CE Equatorial Tem até aquela faixa Reflexiva Ali Olha que lindo Vamos lutar Vamos lá Vou te mostrar E aí E aí Aqui No piquete Da CE Grupo Equatorial Tu encontra Um cantinho Para recarregar As energias Inclusive Do celular Olha aqui Para tu registrar Tudo que acontece No acampamento E para recarregar Também O corpo Com chimarrão Olha aqui Água quente De graça É É um posse De verdade De verdade Rapaz Olha aqui Carretel de fio Virou mesa Até lâmpada Virou vaso Agora tem um projeto Interessante Que eu quero te mostrar Que é essa Bike Gerador Humano Sobe aí Que eu vou te mostrar Sobe aí Funciona assim O bagual O bagual pedala E vai gerando Energia Vai pedalando Tu já pensou Quanto que tu teria Que pedalar Para gerar A tua energia Olha aí Rapaz Tu não consegue acender Nenhuma lâmpada Vamos Bruda Agora sim Vamos ver a televisão Mas que Marmaridade É Por isso A importância Da CE Grupo Equatorial Vamos Vamos Vem cá de cura Vou te mostrar Outra iniciativa Bagual Que a CE Grupo Equatorial Tem aqui no acampamento É o projeto E mais reciclagem Que é esse caminhão Aqui itinerante Que fica circulando Pelo parque Então te liga Se tu vem no acampamento Farrupilha Não vai me jogar Sujeira no chão Né Tudo material Deve ser trazido Para este caminhão Que coleta o material E depois entrega Para a cooperativa De educação ambiental E reciclagem Cepete Arajú Que vai dar O destino correto Que bacana hein Vem curtir O acampamento Farrupilha E não esquece De dar uma passadinha Aqui no piquete Da CE Grupo Equatorial Vem Recarregar Tuas energias Che Mas que bárbaridade Olha só E que piquete Bonito Rapaz Não E nessa pegada De sustentabilidade E é bastante importante Parabéns Tu viu Eu acho Bacana isso aí Uma empresa se preocupar Isso aí é importante Valeu mesmo Não e outra Valoriza Essa Equatorial O grupo Equatorial Ela valoriza A nossa cultura Valoriza Está patrocinando O acampamento Farrupilha O acampamento Está bonito Está bonito E esse caminhão De reciclagem Também Tu viu que negócio Interessante Aí no fim Acaba todo O resíduo Que está sendo Produzido lá Acaba tendo Um destino Bacana Deixa tudo limpo É o que o planeta Precisa Como se diz Então fica a dica Deixa eu dar a dica Para o pessoal Que está assistindo Que ainda não foi No acampamento Farrupilha Dá uma passadinha Lá no piquete Da C.E. Grupo Equatorial Vai lá Que está bacana Está bonito Não é bom Vocês viram Esquivaram Mas vamos voltar Ao nosso negócio Tu participou De vários festivais Califórnia Que foi importante E tal E nesse festival Tu te puxava Tu ganhava Tu ia para ganhar Tu ia as ganhas Ganhava a minha intérprete Na época Na época Quando eu morava Na Alegre Logo depois Eu me mudei Para Dom Pedrito Lá Houve um encontro Lá com o Nilce Vargas Que é Para mim Ele detém 95% De todos Os meus trabalhos Como arranjador E instrumentista Fantástico O Nilce Vargas Hoje mora Em São Sepé E eu fui para Dom Pedrito E lá Nasceu muitas músicas Lindíssimas Dentro da nossa carreira E fomos Nós íamos para os festivais Quando a gente chegava Nos festivais Já arrepiava o pelo Todo mundo Chegava Já para ganhar mesmo Tudo decoradinho Bonitinho Mas e tu era Compostor também Nessa época Sim Eu acompanho muito Eu faço bastante melodias Poucas letras E a letra era do Do Vargas Não, não Os arranjos Muitas Muitas melodias Eram deles Ele tinha várias parcerias Pegava os autores Fazia as músicas Pegava as letras Fazia as músicas E nos convidava para cantar Quais eram as tuas referências Borges Boa pergunta João de Almeida Borges Quem mais Esses também Nós demos ídolos Eu sempre tive os meus ídolos No Rio Grande do Sul Fantásticos Intérpretes Então eu me retratei muito Em Marco Aurélio Vasconcelos Marco Aurélio Junto com Luiz Coronel Fizeram um trabalho Mas a voz do Marco Aurélio É fantástica A voz dele é fantástica Os posteiros Eu sou apaixonado Do Lee Costa no bandoneon Imagina aquela turma toda O Celcinho Celso no violão Celso Campos Brincadeira A voz do Marco Aurélio De fato Olha Eram ídolos da gente Miguel Marques Olha o baixinho que canta Pela madrugada Ele não precisa de microfone Poder de voz O domínio De voz Domínio de microfone Que tem Luiz Carlos Borges É para dar aula E eu não era bobo Quando ele ia para o fecho Estava cantando Ou tocando O acordeão O cara é muito instrumentista O Borges eu não sei se Eu já falei para ele Eu não sei se ele é melhor Gaiteiro Melhor violonista Melhor compositor Ou melhor intérprete Eu não sei Se falassem O que o Borges é bom Eu não sei Ele era um violão Tocando tropa de osso E cantando junto Solando É um troço que tu fica impressionado Na Gaite Então Deus lhe Trabalhos inesquecíveis Eu participei Eu bobo né Bobo Saia do palco Quando ele entrava Eu ia lá para a frente Para ver ele cantar Para ouvir Até para poder Borges Está convidado hein Já falei contigo lá na rádio Nós temos que marcar Está vendo Tem história linda Tem história E a gente quer saber dessas histórias Ele fez o musicanto lá em 83 Em 82 ele participou comigo Na ronda da canção lá no Alegretes Lá do Alegretes Eu lembro A ronda do Alegretes Eu ainda estava cantando Estava cantarolando Na vinda para cá Uma música dele Volta e meia Estou cantarolando Uma música dele Qual é Deixa eu tentar lembrar Sim Vou tentar lembrar Para É Dom Lagarto Foi para o mato Tirabel Dele É muito lindo Isso aí Deve ser dele E do Aparício Aparício vai rir A parceria é fantástica E aí o seguinte Aí vem O poder da voz De João de Almeida Neto Ele não gosta que diga Que é o Nelson Gonçalves O Nelson Gonçalves Mas Agora está fazendo show Cantando boemia Então Imagina só o poder Da voz Desse cara Né Esse Nobre Mais querido Fantástico E aí vem aquela voz suave Aveludada Aquela voz de saudade Cada vez que subia o palco Silenciava Até o silêncio Se calava Para ouvir a voz De Heracir Rocha Meu Então Imagina né João de Almeida Neto Luiz Carlos Borges É Heracir Rocha E Miguel Marques Não Aí tem João Jagasleite Tem Daniel Torres Tem o nosso querido Rui Biriva Aí tu bota Viu seu pai Aí vai embora né Isso aí Vem cá E tu chegou a te apresentar Nesse tempo aí Porto Alegre Começou Acontecer Um movimento Do nativismo Chegar Na capital Os jovens Trouxeram o chimarrão Como eu digo né Para a calçada Saíram E aí foi o Pulperia Que teve E tu cantou lá Cantei muito no Pulperia Pulperia João de Barro Vinhadale Vinhadale A Companhia do Sanduíche A Pizzaria Tatu Que era do Osmar Mas o Pulperia Era a referência Foi quando As coisas começaram Ali eu conheci Zé Cláudio Machado Porca Veia Ali eu conheci Inúmeros artistas Maravilhosos Do nosso Rio Grande do Sul Mas tu falou Esse mundaréu de artista Mundaréu de intérprete Bom Mas tu quando chegava No festival Que nem tu falou O pessoal já tremia a perna Chegava pra ganhar Tu ganhou de intérprete Uns quantos Muitos Muitos festivais Tem mais de 40 De intérprete De intérprete Melhor intérprete Meu Deus Primeiro lugar Olha Sei lá Perdi as contas Tá na hora Agora de sentar E começar a fazer as contas Pois é Os troféus também Ficavam tudo com os autores Na época Mas eu lembro muito Assim ó Quaraí por exemplo Foi um festival muito importante Um grande abraço Pra Quaraí Lá na nossa Salamanca Da canção Saudade da Salamanca Viu Lá em Quaraí Lá eu ganhei Lá aconteceu algo Impressionante Na minha carreira Porque eu fui Nós mandamos Nós fizemos uma música Chamada Cocho Saleiro Que é do mesmo autor Do Martim Pescador E o mesmo autor Do Trem de Lá Saudoso José Virgílio De Almeida Ele me deu a letra Eu fiz a melodia Gravei numa fita cassete Disse pra ele Manda pra Califórnia Ele não Deixa comigo Que eu vou mandar Pra Califórnia E nesse E nesse Inter ali Ele Me falou assim Mas tem um festival Em Quaraí Quem sabe A gente manda pra lá Eu digo Então tá Então manda pra lá Manda pra Quaraí Porque a Califórnia Ia demorar um pouquinho Ia guardar Bastante tempo Mandou pra Quaraí Passou Eu fui lá Só de violão Peguei o Nelci Vargas Na hora Nelci bota uma gaita Fui lá Botei o pé na cadeira Abri o violão Cocho Saleiro Não lembro direito Da música agora No momento Ganhamos o festival Primeiro lugar Nelci melhor instrumentista Feito Vambora pra casa Passou o tempo Aí depois ganhei Rosário do Sul A Galdeleada Ganhei o acampamento De Campo Bom Voltei a Quaraí Com três canções Primeira Um canto de amor apenas Uma valsa Muito bonita Letra linda Sou suspeito em falar Da melodia Porque a melodia é minha Mas foi um casamento Bacana ali que deu Chamei o Nelci Vargas O Nelci Vargas Chamou uma garotada Lá de Dom Pedrito Na época Fomos pro palco Ganhamos o festival Ganhei o melhor intérprete E Cantei Pelos fogões Donelci Vargas Aproveitando que Eu tinha convidado ele Pra tocar na minha música Ele me convidou Pra cantar a música dele Ganhamos o segundo lugar Então foi o primeiro festival Que eu ganhei Primeiro e segundo lugar Mas tu teve no festival nacional Em São Paulo No final dos anos 80 Exatamente Rímula da canção Letra do Lauro Antônio Corrêa Simões Saudoso também Que é autor do Pelos Fogões Dessa que eu tava falando Mas lá tinha Mas lá tinha Mudaria de concorrente Lá era 50 mil Era um absurdo Os caras falavam assim Teve 50 mil inscrições Eu não acredito nisso Até hoje não acredito Mas foi transmitido Foi transmitido pro Brasil inteiro E tu cantando música gaúcha Cantando música gaúcha Mas nós fizemos Um intercâmbio cultural Nós fizemos um intercâmbio Cantando Pampa Ele fez uma letra Chamada Pampa e Sertão Muito lindo Deu uma dobradinha bacana Não, aí tem a orquestra lá Tinha a própria orquestra Mandava a música Eles faziam os arranjos Só em um intercate Ah, entendi O Léo Almeida Participou também Foram dois gaúchos Que participaram lá O Léo Almeida e eu Ele cantou uma música Até do Paim Mas esse intercâmbio Que tu falou Que era o Sérgio Reis Que era teu amigo Sim, Sérgio Reis Sérgio Reis Foi uma pessoa muito importante Na vida do Vils Paim Pra poder levar o meu trabalho Pro centro do país Ah, ele foi importante Pra um monte de gente Pra muitas pessoas Pra muitos artistas E continua sendo Ele tem uma identidade Muito grande Uma grande amizade Eu tenho com ele É difícil de se encontrar Porque ele tá lá Eu lembro Eu lembro Na Festa Nacional da Música Por exemplo Do nosso saudoso Fernando Vieira O Sérgio Reis Era a figurinha carimbada Exatamente Eu também Eu também Eu ia sempre E essa ligação Tu gravou música Do Zé Geraldo Quem foi que tu gravou Aí eu abri o meu leque Pra Música Regional Brasileira A partir desse festival Que aconteceu em 1990 89 ou 90 Não lembro É o Rímula da Canção Foram duas edições E ali Por diante Eu conheci Pessoalmente Vivenciei A Música Regional Brasileira E vi Que ela tinha Muita coisa Do nativismo também E nós tínhamos muitas coisas dele Nós já fazíamos O intercâmbio cultural Sem perceber Mas tu saiu um pouquinho Do romantismo Não teve um Não, não, não Do romantismo não Eu passei pra Música Regional Brasileira E trouxe A música mais O tema mais terra Como diz o Salvador Lamberti Poeta, gaúcho Mais terrunho Como diz o nosso saudoso Glênio Infelizmente Nos deixou agora Nos deixou agora há pouco Ele dizia É meio Pantanal assim Aquela pegada do Pantanal Mato Grosso Pantanal ali Do Almir Sáter Do Almir Sáter José Geraldo Renato Teixeira Isso Essa turma que faz Música linda O próprio Sérgio Reis Dentro do quadro Da música Regional Brasileira É bacana É lindo isso aí E tem muito Nativismo Que não deixa de ser nativista Tá certo Entendeu É muito lindo Os trabalhos Que a gente fazia Mas quando é que foi Assim A consagração mesmo Foi o teu Em 96 Tu fez o CD É A gente vinha batalhando Dentro dos festivais Ganhando festivais As cidades começaram A reconhecer os nossos trabalhos Porque naquela época A música nativista Era bem difundida Lançava-se um LP O LP não ficava na cidade Ela tinha uma distribuição No estado do Rio Grande do Sul inteiro Através das lojas Das nossas lojas Para quem não sabe Tu que é mais novo E não sabe Se fazia um disco Esse disco ia para a loja E tu ia na loja E comprava o disco Levava para a tua casa E rodava Num toca disco Era assim que funcionava A vida Existia vida Sem telefone celular Existia vida Sem internet Exato Não sei se era tão boa Quanto a de hoje Mas é a vida que tinha Mas o artista fazia isso Esse processo Dentro da gravação Eu não estou nem falando Do LP Que nessa época Era LP Não sabe nem o que é LP O pessoal não sabe o que é LP Tu lançou um LP Bem igualzinho O LP do Roberto Caso Preto Tem dois lados E um furo no meio É Mas eu te falei Do CD De 96 Eu quero chegar Eu quero chegar Nesse teu lado Natalino Nesse teu lado Papai Noel Eu quero chegar Nesse lado Que ficou Tu ficou tão famoso Cantando música de Natal Que Que o pessoal Já estava te chamando De Panetone dos Pampas Que tu aparecia Assim Nas prateleiras Enlouquecido Dezembro Até hoje O que foi aquele disco Te vendeu quanto Aquele disco Vendeu em 45 dias 108 mil cópias Isso dava disco de ouro Foi um fenômeno Foi um disco de ouro De 100 mil Na época era de 100 mil Era 100 mil Depois baixou pra 50 Depois baixou pra 25 Depois era um É Naquela época Se vendia Vendia o CD E E aquela transição Do LP Para o CD Ele deu início Nos anos 90 Foi nessa época Mas se fortaleceu muito 94 93 94 95 Então tu já lançou O CD Já lancei direto O CD do Natal Com a Usa Discos O Alex Heimberger Eu fiz uma reunião Com ele Ele me disse Tchê Nós temos que lançar Um CD teu No final do ano O Alex Um abraço pro Alex E você também tem História pra contar O Alex de Caveirar Isso aí Grande Alex Simul sexual Na época O Alex do Caveirar Foi um cara Que gravou tudo Era o produtor Ayrton dos Anjos Que dizia Eu gravo E o Alex Na som Eu lanço Era na som Livre Era o Alex Na Usa Disco Que lançava E o Ayrton Patinete Que dizia Eu gravo Naquela época Nós não tínhamos De Natal Simone cantando Era Wilson Tô pra ir Na verdade Ele me chamou Pra uma reunião O Alex E eu Indo pra reunião Passei na galeria Santa Catarina Entrei na galeria Tomei um cafezinho E tinha uma venda De CDs Que eu acho Que era do Chico Noveleta Ali que o Chico Aniciou por ali E eu vi Um CD do Natal Um LP do Natal Dizia 25 de dezembro E era da Simone A Simone lançou primeiro Primeiro LP do Natal Que eu conheci Pode ter tido outros antes Se alguém pudesse manifestar E dizer Mandar pra nós Eu conheci através Da Simone 25 de dezembro Levei a ideia Isso já era Antes do mês de setembro Foi em agosto Final de julho Início de agosto O Alex chamou pra reunião Porque no final do ano Nós sempre lançávamos Alguma coisa E tivemos a ideia Juntos De lançarmos Um CD do Natal Ele até brincou comigo Ah, vai cantar Música natalina Vou ter vestido Papai Noel Vou botar em cima De um cavalo Essa foi a primeira Brincadeira dele Eu digo Agora eu vou Ele chama até hoje A gente tem cavalo Agora eu vou Meu galo prateado Meu galo Aí cavalo Fala cavalo Daí eu disse Nós vamos lançar Tá bem Aí eu fiz um CD Intitulado Simplesmente romântico Que estourou a música Reencontro E preparando o Natal Que não tinha nome ainda Pra o final do ano E não podia falar nada Porque era surpresa E nós fomos elaborando Aquele trabalho Chamamos o Nelci Vargas Depois tal Mandei música pro Nelci Chamamos o O O grande poeta Jaime Brun Carlos Pra fazer A A música O Então é Natal Que já era uma Uma versão de John Lennon Que a Yoko Ono Que era esposa dele Que a Simone cantava Exatamente Que a Simone cantava Nós queríamos uma versão gaúcha Aí ele escutou O inglês Escutou a Simone E formou A música É Natal Tchê Brilhou uma estrela No céu de Belém As mãos se procuram Os olhos também Tá E fomos embora E fizemos a A melodia Tudo ali Foi um fantástico A melodia já tava pronta Obviamente Botamos a letra Gravamos E Seguramos Aí o Alex Me veio com uma brinca Aí o Alex Quanto nós vamos vender Naquela época O artista vendia Três mil Dois mil e quinhentos Quando o artista vendia Cinco mil Era um fenômeno Era um fenômeno Era impressionante O artista gaúcho Nativista Oriundo de festival Vendia cinco mil cópias Aí eu disse Alex Nós vamos vender Umas quinze mil cópias Não vai vender Eu digo Vai Não A transição do CD Tem pouca gente Que tem Aparelho Aparelho de CD Não sei o que E ainda tem O shopping chão Ele ficava bravo Ele tava lá No quinto andar O shopping chão Shopping chão Pra quem não sabe A venda do pirata Que acontece no chão Ainda tem esse shopping chão Aqui Que a gente vai perder Dinheiro Perde dinheiro todo tempo Não vai vender Vai Vai vender E ele bateu na mesa Se vender quinze mil cópias Eu te dou um carro zero E o jeito dele Sem opcionais Tipo pelado Como era ele Eu digo aceito Tá bom Mas vou te dar em dinheiro Ver o valor do carro Vou te dar em dinheiro Eu tinha que ter dito Pra ele A cada quinze mil cópias Tu me dá um carro Você ganhou um monte de carro Ia fazer uma foto Que bárbaro Chego Começamos a gravar o CD E aí deu uma vazada Um pouco nas coisas Aí vem CD do Natal Rapaz Foi impressionante Foi realmente assim Emocionante Aquele pico alto Da minha carreira Graças a Deus E eu acho que dá Usa Discos também Porque a Usa Discos Nunca teve Um CD De ouro Nunca tinha dado Um CD de ouro Pra um artista E já fazia tempo Que não ganhava O penúltimo ganhou Foi Teixeirinha Depois veio Gaúcha Fronteira A Berenice Azambuja Mas eles não eram Oriundos de festivais Eu fui o primeiro artista Que ganhei o disco de ouro Oriundo de festival Mas cantando música natalina Che, tu cantou Antes que estava nesse CD Reencontro Sim Canta um pedacinho Nesses meus olhos De olhar tristonho Existe um sonho De te namorar Só peço Não demores tanto Porque eles Podem se cansar Cansados Vão ficar Mais triste E essa música Ela tem um arro A Likubi já está arrepiada Para de cantar Que o Likubi já está Toda arrepiada Segura a Likubi 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 Fica lembrando da Jéssica A namorada dele Que deixou ele Ah é? Nem fala isso Desculpe Silvia Helena Me jura Não fala Não toca no assunto Mas é uma música romântica Ela toca muito o coração Ela toca Não me tocou também A Silvia Helena Deve estar chorando ali Eu até compreendo Ela é muito emotivada Motivada Falando em Silvia Helena Eu me lembrei Que tu canta música Para as mães também Sim Tu tem um CD De mães Como é que é o negócio? Eu fiz em homenagem A minha mãe Dona Helena Tu cantava Maria nessa música? Nesse CD Ave Maria Eu canto Ave Maria No CD De Ave Maria Que eu fiz um CD especial De Ave Maria E o CD das mães O homem é especialista Que nem tu vai no Hoje em dia Tá assim Tu vai no doutor Doutor de que Ah eu vou O dedinho esquerdo Esquerdo Da mão esquerda Ah não Tem que Eu só trato Da mão direita Ah eu tô com problema No braço Qual é a parte do braço Enquanto tu vê Não Então tem que ir no especialista De cotovelo De cotovelo Ele é assim Eu sou especialista Em lançar CDs É de mãe É de mãe Fala de mãe É de pai É de pai É de natal É de ave maria É de ave maria É de ave maria É que eram trabalhos assim São nichos Eram trabalhos Paralelos aos trabalhos Principais Entendi Então eu lancei Então eu lancei O CD Datas festivas Onde eu cantei O Parabéns Campeiro E também Cantei o próprio Parabéns Esse Parabéns Campeiro É de quente Isso aí é Hoje Parabéns Parabéns Saúde Felicidade Parabéns é de quente Tem autor Já virou uma coisa assim Não Ele é alegre ter Esse pessoal escreve Embaixo Pelo amor de Deus Eu quero conhecer Esse homem Eu acho assim É um Como é que se diz Eu junto assim Com a cultura gaúcha É um fato Extremamente importante Parabéns gaúcho A gente canta Em tudo que é lugar Todo mundo canta E eu fui Assim como o chimarrão Assim como o churrasco O Parabéns Galdério Eu acho extremamente importante Temos que falar Desse homem Descobre aí quem é Estou falando para vocês Quem sabe o autor Me falha a memória Infelizmente Não estou lembrando Nesse momento Do autor Mas ele é muito conhecido Fez filme com Teixeirinha E é alegretense O autor do Parabéns Galdério Está mais bem cá Tito Vamos lá Data festiva Datas festivas CD das mães CD do Natal 1, 2, 3 Também CD de Ave Maria E CD Viu São Pai em Cantalupe De Lupicínio também Lupicínio Aí tu resgatou Eu fiz homenagem Para o teu pai Das mães Homenagem a minha mãe Helena Paim Helena Oliveira Paim E para o meu pai Wilson Alves Paim Eu fiz o CD Lupicínio Rodrigues Qual é a música que tu mais gosta Do Lupicínio Rodrigues Ela disse-me assim Tenha pena de mim Tenha pena de mim Vai embora Vais me prejudicar Ele pode chegar Está na hora Essas músicas Encontram onde? Spotify? Spotify Todas elas estão no Spotify Com as tuas As suas gravações? Com as minhas gravações Esse aí do Lupi Também foi pela Usa Disco? Foi pela Usa Disco O Alex era um cara Que sempre acreditou No meu trabalho Eu agradeço muito o Alex Meu abraço para ele Agradeço muito Porque ele acreditava Bastante no meu trabalho Levava uma ideia E ele bancava Vamos fazer Não, não Vamos deixar de fazer Vamos fazer Mas assim Tu já cantou Já mostrou muita coisa Eu quero saber Das tuas músicas preferidas O que que tu gosta? Das minhas? Das tuas Ainda existe lugar Reencontro Ainda existe lugar Ainda existe lugar De Ivo Brum e Miguel Marques Venha sentir a paz Que existe aqui no canto O ar é puro E a violência não chegou O céu bem limpo E muito verde pela frente Uma vertente Que não se contaminou Um pito Como é essa música? Como é que chegou em ti essa música? Essa música tem uma história bacana até Eu morava em Dom Pedrito E o Nelcio Vargas me convidou Eu convidei o Nelcio Para tocar uma música Comigo No quarto a parte De Sansepé E o Nelcio disse Então Vamos lá Porque nós vamos tocar Uma música com o Miguel Nós vamos lá Em Santiago Ensaiar com o Miguel E depois nós vamos Para 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 Sãosepé E fomos Na verdade Nós fomos para Santa Maria Eu não lembro O Miguel morava em Santa Maria Aí Ensaiamos a minha música E coisa e tal E o Miguel Vamos ensaiar do Miguel O Miguel Foi lá Para 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 E eu fiquei Por ali Pela sala E eles foram ensaiar Ainda existe lugar Só que o Miguel Começou a fazer Uma voz E eu sempre fã Do cara Ele fazia uma voz De tardesita Tem os banhos Do riacho De lá Jogo de truco Junto a sombra Do galpão E eu comecei De tardesita Tem os banhos Do riacho Fazia por cima E ele ouviu Jogo de truco Junto a sombra Do galpão E ele fazia por baixo E eu Porque ele mesmo Ah não Vem cá Aí o Nelci Vargas Achou aquilo interessante O Miguel também Quem sabe Nós cantamos juntos Tu canta A Eu inicio Tu canta a primeira parte Eu canto a segunda E o refrão Nós fizemos juntos No primeiro refrão Tu coloca a voz Por cima No segundo refrão Que é o final Eu coloco a voz Por cima E tu vai Na primeira Fizemos um arranjo vocal Fizemos um arranjo na hora E assim nasceu Assim entrou a música Ainda existe lugar Na minha vida E uma semana Duas depois Eu estava para fazer um LP Com a gravadora A CIT Produzido pelo Mauro Moraes Toda a produção E a produção musical Do Nelci Vargas Aí tu botou essa música Aí botei a música Ainda existe lugar Botei um Cante Amor Apenas Botei um Pito O Pito Só ela Me fala do Pito O Pito é O Pito é de cigarro De fumar Não, não Todo mundo confunde O Pito Canta aquela Que o pai fuma Não, não Entende nada Canta aquela Do Pito O Pito é uma É uma É uma puxadita de orelha Do pai com o filho Né Ela já inicia Olha, guri Repara o que estás fazendo Depois que fores É difícil de voltar Aceite um Pito E continuas remoendo Eu sonho o moço Desse rancho Abandonar É o guri que vai embora, né? É o guri que vai embora Quer buscar o... Se vai embora Por favor Não te detenhas Sigas em frente Não olhes para trás E assim não vais Ver a lágrima insistente Que mole o rosto Do teu velho Meu rapaz E aí... Nenito Sarturi Cláudio Patias Que foi o primeiro cantor E é o autor da música E aí o arranjo Do Nelson Vargas Coisa linda O Patias estava descendo Do palco Depois de ter cantado Essa canção E eu com a maior Cara de pau, né? Eu ia fazer o LP, né? Ele desceu do palco E eu disse Que coisa mais linda Porque eu estava Realmente emocionado Porque eu gostava muito Dei nos festivais Eu como estava iniciando E também assisti Meus novos colegas E aplaudi-los, né? Quando estavam cantando música Que eu já via no ensaio Que era linda, né? Eu já prestava atenção E eu concorrendo também, né? Mas nunca tive ciúmes Quando tinha ciúmes Eram ciúmes branco, né? Que adoravam a nativismo Adorava tudo que acontecia Naqueles anos 80 E desceu do palco Desceu do palco E eu fui lá Ah, que coisa linda Essa música Estou fazendo um LP Agora, sabe? Eu queria tanto gravar Mas grava, pode gravar E o Nenito estava do lado Mas tem que gravar E eu gravei E acabou ficando mais conhecido Na tua interpretação Pelo LP, né? Porque é trabalho individual E no momento que eu comecei A lançar o trabalho individual O meu primeiro LP Foi Martim Pescador Junto com Com o Hernánia Prato Lá do Alegretti Violonista sulino Um grande abraço pra ele E o segundo LP Foi um canto de amor apenas Com a gravadora City E aí Logicamente Quando a gente Grava um Um trabalho individual Nos tira dos festivais, né? Porque aí vem os shows Pois é Vê que aí o trem Como é o nome daquela? Trem de Lata Trem de Lata Trem de Lata é uma história bacana até Sempre conto, né? Eu sempre digo assim Eu faço a brincadeira Minha mãe já queria namorar o pai E mandar todo mundo pra fora Vamos lá pras campanhas Lá pra terra do tio Aí nós íamos tudo embora Mas sábado O pai sempre trazia surtidos Do mercado Pra sustentar aquela turma lá Lá fora, lá, né? Apesar que naquela época Lá na 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 Né? Da vertente Era pão Pão de milho Pão de queijo Pão de queijo Era tudo Frutas Frutas nós colhamos no pé Mas o pai sempre levava Umas latas de sardinha Um Um As manteiras Nem No manteiga não tinha Umas banha Quando vinha ela E manda a lata Exatamente E eu, o guri Brincavamos com os meus primos ali Nós corríamos lá na 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 cozinha E metia a mão Dentro do saco Dos surtidos Lá pra ver se não tinha Uma lata de sardinha Pra aumentar o nosso Trem de lata Porque nós transformávamos Nós transformávamos As latas de sardinha Né? Nós transformávamos Em trem Em nosso brinquedo Era um trem de lata A gente emendava uma na outra Fazia uma lista Com o pé assim Na volta do galpão Botava uma ferradura Com a Plim Sabe aquela Quando o trem saia Quando o trem ia chegando Passava lá pelas galinhas Lá É Pegava água Do Do Cocho Hoje em dia as guris Águas não fazem mais isso Hoje em dia fazem Até no videogame No videogame No joguinho No meu guri De seis anos O João Paim O João Paim hoje é É só no Só conhece Domina Minecraft Roblox Diz uma coisa Che Sabe que A gente teve aqui Um bate-papo Com a Shana Miller Ficou o convite Quem não viu Assiste uma podcast Com a Shana Miller Que tá bem bacana Ela conta um monte de história Ela tem muita história Bonita Mas uma que ela conta Que diz que tu teve Um papel fundamental Na vida dela Ela contou a história Ela contou a versão dela Eu queria que tu contasse A tua versão Como é que foi o negócio Tu ligou pra ela Pra convidar Como é que foi o negócio Foi muito Muito incrível Isso aí Salvador Ferrando Lamberti Que é um dos autores Aí da Do Juntamente com o Dorval Dias Da música Reencontro É Ele me deu uma letra E eu tava indo pra Bagé Pra ser jurado Lá em Bagé Era eu Dorval Dias Saudoso Luiz Godinho Paixão Campesino Bagiense E O próprio Luiz Marenco E o Lamberti também Tu ia ser jurado De um festival Da juventude Criançada lá Tu sabe Eu acho que foi Mas foi esse festival Lelicurgo Que tu foi jurado Daquele Criançada Daquele festival Foi? Lelicurgo Foi jurado Jurado de morte Se ele aparecesse lá O pessoal queria Bater o brinde Diz que para Só jurado Só jurado de morte E aí Tu tava indo pra Bagé Daí tu ligou Pra Chana Não, não, não Aí eu fui pra Bagé E ouvi Toda aquela criançada Cantando Na época Era Mônica Ramos Era Chana Miller E eu Curti muito Ah, Chana Miller Tava cantando Tava cantando Tava participando Ela era piá Era piazota Guria de De onze anos Naquela época Ah, ela é do Alegrete Não, ela é de Montenegro O pai dela Trabalhava Ele era gerente Do banco lá Do Banrisul E ela foi pra lá Eles foram pra lá Morar no Alegrete Daí E ela assim Sempre envolvida Com o festival Com o tradicionalismo Prenda Primeira prenda Exatamente E declamava Cantava Cantava não Canto Maravilhosamente E aí Eu fiz a melodia Depois que eu vi ela cantar Eu fiz a melodia Da música Vitória Regis Em Bagé No hotel Tudo bem Guardei aquilo ali Na manca Cheguei no Alegrete Ensaiei a música O cristal Gravei A música Deixei gravada melhor E de noite Eu liguei Pra casa da Chana Miller Que atendeu A muito solista A mãe dela A Sandra A Sandra É minha madrinha Na igreja E aí eu disse Chana Eu queria falar Com a Chana Miller Uma guriazinha Ah tá Eu vi os paim Ela não acreditava Ela achava Que era trote Passar trote No outro Viu os paim Ligando pra mim Pra minha casa Eu disse Não eu quero Tô gravando um LP Viu o som paim Interpreta Salvador Lambert Volume 1 E eu quero Que cante a música Vitória Regia Comigo Ah Foi o que ela contou Então fechou Silvio Helena Então é verdade Pode Registrar aí Fala pra Chana Que fechou Não é porque A gente gosta De ver E uma voz linda Linda Até hoje O negócio de telefone Também tem uma ligação Do Gildinho Dos Monarcas Essa foi comigo Tem uma história parecida Essa foi comigo Nós fizemos um trabalho Pra um festival Em Aqui na cidade Litorânea Osório Não Litoral Praia Doce Cidreta Cidreta É Chegando no festival Eu lembro São Lourenço São Lourenço do Sul Exatamente Chegando no festival De São Lourenço Cantei a música É E E o Gildinho Andava por lá E andou conversando Com o autor E aí O autor Passou a música Pro Gildinho E o Gildinho Logo depois Surgiu Essa canção Com os monarcas Claro Pediram autorização Pra mim E ele me deu dois sustos Me ligou E disse Olha Queríamos uma autorização Tua Alô Viu os paín Digo Sim Seu pai O Gildinho Dos monarcas Mas o Gildinho Ligou pra mim Mas que honra Já comecei a suar frio Me sentia a Xanamila Recebendo a ligação Me sentia a Xanamila Recebendo a ligação Barbaridade Nós estamos gravando Os botões da velha gaita Vão semeando melodia Que dos dedos do gaiteiro Rebrotam em harmonia E aí E quando o dia Pé de cancha Num vaneirão derradeiro Tramela a porta do rancho Cala a gaita E o gaiteiro Sina de gaiteiro O sucesso com os monarcas Disco de ouro Naquele LP Junto com outras Que fizeram sucesso também E essa música era tua? Melodia minha Eu fiquei 20 anos Sem cantar música Porque é impressionante Quando canto a música Eu lembro do Ivan Vargas Porque ele realmente Deixou ela O biotipo dele Então eu não consigo cantar Ou ouvir o seu pai Eu canto sempre ele E eu nunca cantava essa música Olha aí Fica a dica Gildinho dos monarcas Esperamos aqui Esse tem história pra contar Meu Deus Vamos falar Tu manda um whatsapp pra ele Mando Te encarrega Me encarrega Manda sim O ovo seu pai vai falar com o tio Isso aí Vai se encarregar aqui Pra nós fazer o Ai de abenço Gildinho dos monarcas Aqui no matiquete E ele tem que contar Essa história né Vai contar Não Aí nós vamos fazer A cariação Exatamente Aí ele vai contar Nós vamos ver se Fechou Aí o segundo susto Do Gildinho Foi o seguinte Gravar um CD Com a City E gravar uma música minha Juntamente com Com o Casarim É Doutor Casarim Lá de Santo Cristo Que é Prenda Morena E me convidaram pra cantar junto com os monarcas Tu já pensou? Olha que honra Eu gravar junto com os maiores grupos Do nosso regionalismo Imagina-te Eu sempre fã deles né Xê mas tem um outro camarada também Que tu já cantou junto Tu já participou de show O cara é importante também Tu já participou no São Pedro Já participou em vários teatros Isso aí me honra muito né Até quero falar outra então Xê já que tu te honra muito Eu quero te convidar Já que tu tá sendo sempre convidado E te pego no contrapé Eu não vou te telefonar Eu sempre agradeço Eu não vou te ligar Eu vou convidar ao vivo No ar Dia 22 de setembro Eu vou fazer o show da Semana Farropilha Já vi a propaganda Já vou fazer no teatro do Bourbon Count É coisa chique E aí eu quero então Tu vai ser o convidado especial Muito obrigado Os causos do Guri E tu vai ser convidado especial Quem é que vai te tocar Fazer o constatado Vou levar o meu acordeonista Quem é? Maestro Lá de Tramandai Natural de Santo Antônio da Patrulha Quem é? Michael Luz Professor Michael Luz E meu filho Vilsinho Paim Filho Will Paim Will Paim vai no violão E o Michael vai no acordeon Vou levar ele Que música que você vai cantar lá? Ó, ele já tá dando aqui ó Vai cantar lá no teatro Do Bourbon Country Dia 22 de setembro Tá todo mundo convidado hein Che Vou fazer o reencontro lá Nesses meus olhos de olhar O que mais? Posso fazer Eu ainda existo lugar Com a música Pedacinho E Venha sentir a paz que existe aqui no canto Qual é a outra? O arepo Olha guri Repara o que estás fazendo Aquele do Depois que fores Do pito Do pito As três músicas falamos agora Então já tá combinado Tu que tá ligado aí Vamos 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 Se ligar Que vai lá Já tem ingresso Já tem ingresso Fechou todas né Já vamos agora Já vamos começar Vamos espalhar lá De ingresso Então é dia 22 de setembro Às 21 horas No teatro do Bourbon Country E os ingressos né Uhu.com Uhu.com Uhu Então te liga lá Que vai ser um baita De um show Os caos do Goridão Vou contar um monte De história nova É um show bacana Um cenário gigante Maravilhoso Uma iluminação Um lugar maravilhoso Sim E agora Com a participação Louca de especial Do Wilson Muita história Cat Tu teve uma música Gravada recentemente Por uma dupla setaneja Verdade Sim A música Reencontro Essa Ela tem uma história bacana O Giovanni esse É o Giovanni Eu fiz essa música Em 1994 E quando eu gravei Essa canção Eu lembrei muito Da voz dele Muito Dessa dupla Dessa dupla Ah tu já era fã deles Eu conhecia eles Ah nos anos 80 Na época que eu Andava entre São Paulo E Rio Grande do Sul Era a ponte aérea São Paulo e Rio Grande do Sul São Paulo e Rio Grande do Sul Na época Do Rimo Porque os guris Eles já vêm De muitos anos Mas a música Sertaneja Ela estourou mesmo ali No finalzinho Dos anos 80 Ali ela começou a estourar O Leandro Leonardo Os Zezera Mas tu conhecia eles Já pessoalmente Conhecia Conhecia pessoalmente Já tinha cantado com eles Não Não Mas conhecia Sempre fui fã deles E sempre tivemos Uma história bacana Em São Paulo Porque nós nos encontrávamos Muito no 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 hotel Chamado Jandaia Que era o hotel Dos artistas Em São Paulo Eu ia muito Ficava no hotel Jandaia Ali no bairro Veridiana Por ali E eu ali Conheci muitos E aí 20 anos depois Mandei para os guris Eles não Mandei para a produção É difícil chegar neles Mandei para a produção A produção não dava Muita bola E o reencontro ficou Um dia eu me encontrei Com Jocelito Campos Lá De Na cidade de Ponta Grossa No Paraná Lá nos Campos Gerais E o Jocelito Disse Tchê Eu me dou muito Com o Gia e Giovanni Mas eu sou fã Adoro os guris Sou muito amigo Dos guris O Jocelito é aquele Que é amigo Do Sérgio Reis Isto Ah Que ia sempre Lá na festa do disco Aí eu disse Para ele Não é o Jesse Ah Não é o Jesse Aqui não é o Jesse Não é o Jesse É o outro Aí eu disse Cara Me Me bota em contato Com Eu quero Direto com o Giovanni Aí eu fiz contato Direto com ele Mandei a música E gravamos E aí eu disse Eu quero que vocês gravem E ele me convidou Para gravar com eles Aí fomos para um show E gravamos E que o artista sertanejo Ele tem muita simpatia Com a música gaúcha Muito 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 O Gia e Giovanni São apaixonados Pela música gaúcha E eles fazem Esses intercâmbios Também O próprio Gustavo Lima Canta até o Fundo da Grota Exatamente E aí o Gia e Giovanni Me deram a grande alegria De regravar A música Reencontro Nelci Vargas Fez todo o arranjo Pela voz dos guris Mandamos para lá O Gia e Giovanni Botaram a voz em São Paulo E eu coloquei a voz Aqui Que barbada Agora um gravar lá Outro lá No estúdio do Sandro Coelho O Sandro Coelho O Sandrinho produziu Para mim Esse tem uma baita história Também Esse nós temos que trazer Um bagagem Sandro Coelho Convidado Rapaz do céu O que vem Vai surgindo É que o Sandro Coelho Fez parte De um momento Muito importante Que é a música Tchê Do Tchê Music E ele fez um trabalho Maravilhoso Com o Tchê Garotos E depois E depois começou A meter música em novela Compositor De mão cheia E nós temos que trazer O Sandro Coelho Aqui também Mais um Barbaridade Tem que aproveitar Esse momento Que a maior mídia Nossa Hoje A maior mídia São as redes sociais É verdade A maior mídia Que a gente tem Agora eles estão vendo Eu vou chamar Exatamente E cá Tchê A maior mídia E as redes sociais E as redes sociais Precisam de Parceiros De patrocinadores De gente que colabora Aqui para que a gente Possa estar Sempre trabalhando E aqui no Matcast Tem um nosso parceiro Eu não sei se tu conhece Que é a Supernova Talvez não conheça Porque é Supernova E eu quero ter falado A Supernova Que eu sei o que é Ela é uma operadora De celular Virtual Com planos Bem econômicos E sem fidelidade Que é mais importante Vi essa propaganda E me interessei Não, pior que é A ligação E SMS É É É É ilimitado E o Waze E o WhatsApp Não gasta Da tua parte Da internet Do teu plano Que é uma baita Barbarada Mas e a cobertura Da Supernova É interessante Porque ela é A maior Ela é a maior Operadora móvel Virtual que tem E usa Exclusivamente O A operação Da Vivo Ah tu tá par mesmo É É E já tem até 5G garantido Já tem Então aqui Mas a chamada Boa mesmo É essa que eu vou dar agora Se tu fizer O teu plano Agora Agora não Depois quando tu vê Vê aqui Pelo link Que tá aqui Esse link Do Gurida Uruguaiana Bah Aí além de todas As vontagens De preço Que tu tem lá Tu vai ganhar Um seguro De acidente Pessoal Com telemedicina 24 horas Pode consultar Uma baita rede De médicos Online 24 horas De graça Precisa de um atestado Precisa de receita Tudo online Tudo online A moda é essa né Chefe Tá tudo assim né Vamos lá Consulta com baita De um médico De graça Imagina E ainda tem receita Tem em tudo Quer saber mais Acesse o Carry Code Como se diz aqui Ou escaneia Escaneia né Acesse Escaneia O Carry Code E acessa O site Se quiser Que é SupernovaRS.com.br Muda lá pra Supernova Agora hein Aproveita Que é uma barbada Posso falar Licate Uma cervejinha Cervejinha Ô O Likur Peraí Vou chamar o Likur Que não tá fazendo nada Hoje Agora tu vem né Falou em cervejinha Tu vem né Reles Essa aqui é a Tupiniquim Tem outra marca Tem outra modelo Aqui tem um monte de modelo Tem show E a Tupiniquim É o seguinte Essa aqui Qual é que é Ipa Ipa Essa aqui eu acho Que é a mais famosa A Ipa Tem a Reles Tem a Tem vários modelos A Tupiniquim Que é a nossa parceira Aqui também né Mas sabe qual é que é o bom É uma cervejaria Gaúcha Gaúcha Que já ganhou três vezes A melhor cerveja do Brasil É que nem eu né Likur Nós aqui tu acredita Que esse canal do Youtube Esse canal que tu tá vendo agora O canal do Gurinderu Goiana Que tu tá vendo no Youtube Foi o canal Top of Mind Tri Campeão Parabéns Em 2020 O Top of Mind Que é da revista Manhã Organizou o Top of Mind Do canal do Youtube Mais lembrado do Rio Grande Tá vendo E em 2020 Nós ganhamos né Likurgo 2021 de novo E 2022 Saiu agora Ganhamos de novo Três anos Ó Vão pedir música né Vão pedir música né Vão pedir música no O Pão Criolo Esquiva Leva pra lá Pra não atrapalhar aqui Mas guarda né Guarda no Bota na embalagem lá Que ele vai levar Esquiva É verdade Olha aqui ó Esse produto aqui ó Falando em empresas né Que apoiam o Matcast É um produto que valoriza A cultura gaúcha né E essa conversa aqui Que a gente tá tendo aqui ó Eu sempre entrevisto A gente entrevista Artista gaúcho Não só gaúcho Vamos combinar Nós não estamos aqui também Pra Esse dia a gente Entrevistou O Alorino O Alorino Júnior Que é paranaense Que é um humorista Muito bom Entrevistamos aquele Outro Afonso Padilha Que é nacional O Gato Galáctico O Gato Galáctico Eu assisti Tá assistindo Ah o teu Pia O meu filho é fã Do Gato Galáctico Pior que a gente não sabe Ele é gaúcho né Ele é gaúcho O Gato Galáctico É gaúcho E é um youtuber O maior youtuber Eu acho que hoje É gaúcho né Ele tem mais de 20 milhões De seguidores É um baita de um artista O Pia O Pia é bom Bom demais Então vale a pena E uma simpatia É muito bacana Não vem aqui fazer show No Araújo Viana Lotado Fantástico E hoje ele passa Por tudo que é lugar Do Brasil Lotado Mas é lugar assim De 3 mil 4 mil né O cara é forte Então essa conversa aqui A gente já teve conversa Com o Saldanha Com o Gaúcho da Fronteira A gente teve conversa Com um monte Artista urbano também Com um argentino Que perdeu o sotaque Eu ria tanto Daquele Olha aí ó Ô Wilson Tu é fã Tu é fã Do MatCast Aquele é o Rafael Rita O Rita é maravilhoso Quem não viu Tem que assistir Tem o do O do Índio Bem Também Que tá bombando No Brasil todo Tá fazendo Nós vamos ter Nós vamos também Entrevistar agora O Léo Gauchon Departamento Sim o Léo É fantástico Nós vamos trazer Um monte Então assim ó Você liga no MatCast Que é um produto bacana E tu aí Que tem empresa Que quiser também Patrocinar a gente Tá aí Ah isso que Você quer um investimento Da cultura gaúcha É verdade Baita frase Investimento da cultura gaúcha É verdade Participar com o MatCast É verdade Olha Então Como é que tá o teu mate Tá maravilhoso Maravilhoso Bárbaro de contar né Eu já tô verde De tanto mate Que bárbaro Olha Chego Tamo conversando aqui Com o nosso grande amigo Wilson Paim Já Coloquei ele numa saia justa Saia justa não Uma bombacha justa Uma bombacha justa Que é participar Dia 22 de setembro Vamos lá Na semana farropilha Chego nós vamos participar Na semana farropilha Lá no teatro do Bourbon Country Um baita de um show Tá todo mundo convidado É Fazer uma promoção aqui Pro pessoal que tá assistindo o MatCast Tu aí que tá assistindo o MatCast Tu chega lá Na porta No ru.com Diz que assistiu o MatCast Compre o teu ingresso E vai Vai esquivar Uma baita promoção Imagina Mas eu posso mandar um abraço Mas manda um abraço Quero mandar um abraço Pra minha prenda Patrícia Lá De Santa Cruz Patrícia Eu vim dela agora E mandar um beijo pra ela Aprenda do meu coração Eu posso mandar um abraço também? Pode mandar Um abraço Patrícia Beijo pra tigre Até romântico Até pra mandar um abraço Até na entrevista Tu já dá um Xanalá Na namorada É brincadeira Tu lança rosa No teu show Quando termina Só no show No show das mães Nas mães Eu apresentei o Rosas Eu tô dizendo É um Roberto Caso Tem mães que guardam As rosas Até hoje Ligam Mostram Mandam foto A bota dentro do livro E daí fica sequinha Eu vou te parabenizar Pessoalmente Pelo teu aniversário Dia 6 Porque também É um aniversário Do meu filho O Vilsim Ele é da idade Ele é da minha idade Somos os dois guri Tu sabe que A gente tem que valorizar A cultura gaúcha Através desses projetos aqui Mas principalmente Valorizar O pessoal que organiza As feiras aqui no Rio Grande Tem que se dar conta E tem que valorizar A cultura gaúcha Levando artistas gaúchos A participarem Os eventos que a gente faz Do Gurido Higuaiana Lotam E o povo vai E o povo canta E o povo se diverte Então a gente tem que Tem tanto artista gaúcho Pessoal que organiza a feira Tem que começar a se ligar Não estamos brigando Contra funk Contra DJ Contra sertanejo Também Quer trazer Traz também Mas tche Paga uma fortuna Lá uns cachês milionários Lá rapaz Tche tem que valorizar O que é nosso Essa é a nossa música O dinheiro circula aqui Né tche É verdade Não é verdade Tem que falar Houve uma audiência pública Agora esse tempo aí Exatamente para tratar esse assunto Dois assuntos Extremamente importantes A colocação de músicos De artistas gaúchos Nas feiras que acontecem Aqui no Rio Grande E a outra questão É que as emissoras De rádio Que vê Também se comprometam De divulgar mais De tocar músicas gaúchas É isso que vai dar O movimento O povo quer ouvir O povo gosta E depois vai assistir E aí a máquina vai girar É Eu sempre Eu lembro Maravilhoso Eu lembro muito Dos anos 80 Nós já havíamos conversado aqui Sobre a popularidade Da música nativista Oriunda dos festivais Nossa senhora Também O Zé Mendes Era muito engraçado Ele fazia umas músicas Engraçadas Uma bárbaria O Zé Mendes Tinha uma pegada Do humor também Pegada do humor Maravilhosa Sensacional Humor maravilhoso Sensacional E aí Gil do De Freitas E tantos outros cantores Mas a música nativista Ela realmente veio Polarizou tudo Dentro dos anos 70 Dos anos 80 Dos anos 90 E até hoje Abrindo espaço Para novos talentos Então E o rádio Nos faz muita falta Tem que tocar na rádio Xê Antigamente Bota a música gaúcha Na rádio Tem tanta música boa Tem músicas lindas E quando eu digo Tocar música Quando eu digo Tocar artista Eu não estou me referindo Apenas ao nativismo E gaúcho Não escuta a rádio Somente de manhã Xê Tem que É de madrugada Ou só os domingos Então tem que Tocar música gaúcha O pessoal que faz Aí a programação Das rádios Bota a música gaúcha Aqui Só hoje aqui Tu deu uma palinha De umas Umas oito músicas Uma melhor que a outra Xê E o pessoal adora E outra Música Que tu Que tu Que tu entende A letra Tu viaja na melodia E tu viaja E tu viaja na letra Tem fundamento Não é só Aê Aê E Senta aqui Senta ali Senta aí Meu Deus do céu Xê É ou não é? Nós não queremos Que lembrar com as outras Não é? Não é? De maneira nenhuma Mas de fato Vamos Vamos se ligar Isso aí E a gente aproveita Que o Matiqués Que é nosso Exatamente Vamos falar disso também Lá no Bourbon Vamos Pouquinho né Para não encher o saco É 22 Vai lá para cantar Não vai lá para falar Não vou Ah bueno Dá para falar um pouquinho Fala um pouquinho Mas canta Canta bastante também né Xê Como é que faz Para te achar Nas mídias sociais Dá um recado aí Pessoal É Entra em contato Com 51 Que a área Porto Alegre 995494848 995494848 Tá Mas o número Pessoal Acaba não anotando É Fala te achar Também Faça parte Das nossas redes sociais Lá no Instagram Wilson Paim Cantor No Youtube Eu estou com o Youtube Novo agora né Também Wilson Paim Cantor Tá E no Facebook Wilson Paim Com dado Cantor Tudo com dado É Então Tudo é Wilson Paim Cantor No Whatsapp Faça parte Do Whatsapp E logo logo Eu vou estar inaugurando Também Uma parte de vídeo Que eu estou Preparando Aqui em Porto Alegre Para que a gente Possa bater um papo Eu estou fazendo Uma música Estou fazendo Uma melodia Estou ali mostrando Para vocês Às vezes eu entro Ao vivo Outras vezes eu gravo Coloco nos meus canais Ali Como é que está Nascendo a nossa música O que o Wilson Paim Está fazendo Aonde ele está Fazendo show Eu quero agradecer Eu quero agradecer Muito a Carla Da Star Show Que me vende Também Alumens Produções Do nosso Pierre Está vendendo Já estamos nos programando Para os grandes shows Natalinos Ah Muito importante Achei o Natal chegando E o Wilson Paim É craque Então dia 16 Eu vou estar Em Canoas Nós vamos estar Gravando Um Galpão Crioulo Ali Em Canoas Também O pessoal Quiser a localidade Procura Nas redes sociais Também no dia 19 Eu vou estar Em Eu estou Eu estou assim Tu tem que falar Do dia 22 Onde é que foi Do dia 22 Dia 20 É Santa Rosa Dia 22 Em Porto Alegre No Bourbon Caltre Com o Guri da Uruguaiana Cantando e falando pouco Mas cantando Mais do que falando Já fui convidado ao vivo Fiquei muito lisonjeado Aqui né E tem outros shows Também Que eu não lembro De cidade Mas aí te acha Santo Augusto Dia 19 Te acha Nas redes sociais Então Santo Augusto Estaremos aí cantando Te acha Nas redes sociais Exatamente Tia E tu aí gostou Da entrevista Claro que gostou Deixe o joinha aí Para ajudar Se inscreve no canal Tem também o canal De Cortes É muito importante Que tu te inscreva lá Comenta aqui embaixo O convidado Que tu acha Que a gente tem que chamar A gente já conversou aqui Que nós vamos chamar O Gildinho Vamos convidar O Santo Coelho E outros mais aqui Tá vendo Se quiser só ouvir Pode ouvir também No Spotify E no Deezer Ah, eu tô chique Então, chefe Um brinde Um brinde De chimarrão Aqui no Matcast Do Gurinder Mas que bárbaridade Um brinde Tchau Tchau.